Alô, alô, alô. Bem vindos. Bem vindos todos. Bem vindos. Bem vindos a mais um ASMR. Espero que esteja tudo bem. Tudo bem com vocês. E espero que relaxem bastante com este ASMR. Muito mesmo. Vamos ter um ASMR calminho. Com sons relaxantes. Um ASMR a pensar no relaxamento. Mas sim são todos, digo eu. Mas um pouco. Há alguns poucos mais ativos, outros menos ativos. Mais emocionados, outros menos. Este é relax. Relax. Bom, não tem a ver com boca. Pessoal, espero que gostem. Faça aí um grande like se gostas. Ok? E se ainda não és subscrito, faça uma grande subscrição, claro. Bom, hoje temos aqui... Eu sei que vocês estão pensando em se gostar. Falando em se gostar de fazer isso, ok? A gente vai desculpar de mim. E aí, com essa parte de a gente se gostar de fazer isso. E aí, vamos ver. Atenção que não vou passar com isto bem dentro do ouvido porque se passas com isto mesmo lá dentro vais tocar nos micros É que para as vezes um som muito forte eu não tenho bem certeza, mas não me parece ser muito forte mas Depois digam-me vocês Se está muito forte ou não, eu acho que não mas Bom, antes de seguirmos mais em frente eu queria vos pedir uma coisa, o próximo vídeo vai ser de nomes Exatamente, vou falar o vosso nome, por isso eu irei falar o nome das pessoas que Puserem mensagem aqui em baixo também, eu vou te repetir o próximo vídeo, hoje é quinta, sábado Sábado vai ser um ASMR, nomes, os vossos nomes Vossos nomes, por isso se queres que eu diga aqui o teu nome, metem o teu nome em baixo em mensagem, escreve uma mensagem qualquer Espero, até pode dizer só um adeus, um valor, um apunto, o que quiseres, mete o que quiseres, deixa que metes lá uma mensagem Eu depois diga o teu nome De alguma maneira vai acontecer também Não, não te esqueças da mensagem, tá bom? Qualquer coisa que quiseres, até pode dizer em branco como ponto Acho que aparece lá o teu nome Vai ser engraçado, vai ser uma surpresa Eu acho que funciona bem, espero Muito suave Muito suave Tem aqui uns copinhos que eu queria experimentar Dentro das orelhas Tinta Tem aqui eideus Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.